Rássaro Pau meu filho Fico no baile da Colômbia Encontrei a novinha lá Depois de várias devideiras Rolou logo tchaca tchaca E veio ela pra casa Me chamando de gostoso Fui no ouvido dela E beijei o seu pescoço Seu gostoso Seu gostoso 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 é você de quatro Na minha cama Gritando bota Pedindo soco Botando tudo na taxa chota Rebole e chota Rebole e chota Seu gostoso Seu gostoso 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 Seu gostoso Fico no baile da Colômbia Encontrei a novinha lá Depois de várias devideiras Rolou logo tchaca tchaca E veio ela pra casa Me chamando de gostoso Fui no ouvido dela E beijei o seu pescoço Seu gostoso Seu gostoso 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 é você de quatro Na minha cama Gritando bota Pedindo soco Botando tudo na taxa chota Rebole e chota Rebole e chota Seu gostoso Seu gostoso 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 É pra tocar Não pare não Quer ser nosso Gostoso Pau meu filho Pau meu filho Agora tem uma disputa Entre minha ex e minha puta Quero ver quem vai ganhar O troféu da pouposuda O paredão já tá tocando Bora ver quem vai ganhar Vou dar tapa na xereca Daquela que mais sentar E tá tendo uma disputa Entre a ex e minha puta Quero ver quem vai ganhar O troféu da pouposuda O paredão já tá tocando Bora ver quem vai ganhar Vou dar tapa na xereca Daquela que mais sentar Senta, 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 sent Botadão, com pressão na taceira Botadão, com pressão na taceira É só botadão, com pressão na taceira Tá tendo uma disputa entre minha ex e minha puta Quero ver quem vai ganhar O troféu da Poucos, o do paredão já tá tocando Bora ver quem vai ganhar Vou dar tapa na xereca daquela que vai sentar Olha, tá tendo uma disputa entre minha ex e minha puta Quero ver quem vai ganhar O troféu da Poucos, o do paredão já tá tocando Bora ver quem vai ganhar Vou dar tapa na xereca daquela que vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Você tá batendo, aproveita todo o seu dia Faz mulher se revela, se ela não se tu vai sentar É dober com a viala, é só botadão Com pressão na taceira Botadão, com pressão na taceira É só botadão, com pressão na taceira Botadão, com pressão na taceira É só botadão, com pressão na taceira Isso é Cleiton, Lime David, cantor O Fera do Fizeiro Isso é o Fera do Fizeiro Pode arrumar as malas Que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me zedar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você é minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Mas a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Vou te assumir a partir de hoje Pode arrumar as malas Que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Arrume suas roupas Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me zedar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Mas a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré Mas a partir de hoje eu vou te fires Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Assim igual o meu Que em pouco tempo vai querer voltar de vez Eu não te dou a semana Pra dizer que me ama Eu não te dou o meu ver Você não vai querer voltar Eu não te dou a semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nem um mês Tu vai querer voltar de vez Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Assim igual o meu Assim igual o meu Em pouco tempo vai querer voltar de vez Eu não te dou a semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nem um mês Nem um mês Tu vai querer voltar de vez Eu não te dou a semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nem um mês Tu vai querer voltar de vez Carreta, pancadão, vamos juntos É o fera do piseiro Estourou E para de frescura Então vem pra cá dançar Para de frescura Então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar Aqui já fiquei com você A tua prima quer saber Ela quer aproveitar Então vem pra cá menina Vai fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha Tô sentando de raga Eu vou sentar Cachereca devagar Iwota, vota, vota, vota Vó espenetra Iwota, vota, vota, vota Vó espenetra Eu vou sentar Cachereca devagar Eu vou sentar Cachereca devagar Iwota, vota, vota, vota Vó espenetra Wesley CD Vamos ver parceiro Maduro Sousa E para de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar que já fiquei com você A tua prima quer saber, ela quer aproveitar Então vem pra cá, menina, vai fazer o que eu mandar Eu quero ver no avião, tô sentando devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou ser a traca, xereca, devagar E botar, botar, trocar, ou eu quero entrar Oh, 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 oh Você achou que ia ser fácil esquecer de um mundo Tadinho, tadinho seu coraçãozinho Falou pra todo mundo que a gente acabou Errou sobre um falério de amor Você não me limpo, direitos do seu peito Bateu a bicha nessa pauta do meu beijo Não apagou meu número do celular Sua foto no status tá aqui pra provar Bateu saudade, mandou mensagem Se arrependeu, voltou pra buscar o seu balde Bateu saudade, não deixe pra depois E vem pra cá correndo e vamos ter Bateu saudade, mandou mensagem Se arrependeu, voltou pra buscar o seu balde Bateu saudade, não deixe pra depois E vem pra cá correndo e vamos ter A nossa recaída doce Você achou que ia ser fácil esquecer de mim A Jim, a Jim no seu coração rindo Falou pra todo mundo que a gente acabou Errou sobre o palé de amor Você não me limpou o direito do seu peito Bateu a bicha nessa pauta do meu beijo Não apagou meu número do celular Sua foto no status tá aqui pra provar Olha, bateu saudade, mandou mensagem Se arrependeu, voltou pra buscar o seu balde Bateu saudade, não deixe pra depois E vem pra cá correndo e vamos ter Bateu saudade, mandou mensagem Se arrependeu, voltou pra buscar o seu balde Bateu saudade, não deixe pra depois E vem pra cá correndo e vamos ter A nossa recaída doce Oh, 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 oh E a nossa recaída doce Oh, 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 oh E a nossa recaída doce Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-mulher, é o melhor lugar pra tu esquecer Quer esquecer tu ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tu ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim ó, o retuto das poderosas Aí, graçou, graçou, atrás mais uma dose Você melhora o uísque, deixa elas à vontade pra fazer Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-mulher, é o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-mulher, é o melhor lugar pra tu esquecer Quer esquecer tu ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tu ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim, o retuto das poderosas Aí, graçou, atrás mais uma dose Você melhora o uísque, deixa elas à vontade pra fazer o strip-team Yeah, 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 yeah Você pode me ouvir, veio tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar, só me escute e deixa eu terminar Saudade, em nome, sou eu, meu coração é invertido, se tu ainda não perceber Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê, voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê, voltar comigo, bebê Você pode me ouvir, veio tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar, só me escute e deixa eu terminar Saudade, em nome, sou eu, meu coração é invertido, se tu ainda não perceber Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, voltar comigo, bebê Sem repertório Se é que eu tô livre dele e cantou O Fé do Piseiro Se é pra falar de amor A sua fase de brincar De amor Por favor não insista Tua paciência já esgotou Fica Só por ficar Não dá Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás E aí? Eu não quero amor que vá Eu quero amor que fica E fica Pro resto da vida Não quero amor que vá Eu quero amor que fica E fica Pro resto da vida Bora meu DJ É o primeiro ano final Passou a fase de brincar De amor De amor Por favor não insista A paciência já esgotou Brincar Só por ficar Não dá Não me procura Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás E aí? Eu não quero amor que vai Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Não quero amor que vai Eu só quero amor que fica Que fica Que fica Eu não quero amor que vai Pode postar Uma foto com o amante Se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana Vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você De uma vez por todas Tente entender Zero um sempre foi ela Zero dois você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tuta larica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai levar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tuta larica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai levar um pau E tu vai levar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tuta larica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai levar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tava rica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai levar o barro E tu vai levar o barro Bosta da sacanagem